Música Paul Marciano renuncia a cargo na rua ex-abosa acusação de Kate Whitton Tenho total confiança no nosso seu, Vitor Herreiro, para continuar a liderar, afirmou A recente polêmica sobre Paul Marciano e as acusações de assédio de várias mulheres, nomeadamente de Kate Whitton, tem sido bastante abordada nos meios internacionais Esta terça-feira veio a público um comunicado da Gues que afirma o afastamento do cofundador da marca até que a investigação esteja concluída O Conselho de Administração e o Sr. Marciano concordam que o Sr. Marciano renuncia as suas responsabilidades diárias na companhia, de forma não remunerada, enquanto aguarda a conclusão da investigação, anuncia o comunicado Música Nessa medida, o diretor criativo da marca demonstrou total disponibilidade para colaborar no caso Garanto a minha plena cooperação à empresa e tenho total confiança no nosso seu, Vitor Herreiro, para continuar a liderar durante este período, disse Marciano De recordar que as acusações de Kate Whitton ao franco-americano aconteceram no início do mês de fevereiro O diretor criativo da Gues negou as alegações, no entanto, o Conselho Administrativo da marca decidiu supervisionar a investigação Música Música